Antes de começar o vídeo, eu quero indicar pra vocês um canal que eu gosto muito e recomendo demais, é o canal Ufologia Landroide. Nesse canal eles falam sobre astronomia, mistérios e ufologia. Por favor, clique na descrição. E quando se inscrever lá, não se esqueça de marcar o sininho para receber as notificações. Pessoal, a notícia que está circulando é a seguinte. Um estranho objeto não identificado se aproxima da Terra. Os astrônomos da missão espacial NIOISE descobriram que dois corpos celestes estão se aproximando rapidamente da Terra. E um deles não foi identificado, informou a NASA. O primeiro objeto descoberto, o cometa C-2016, detectado pela primeira vez em outubro, vai chegar ao ponto mais próximo do Sol no dia 14 de janeiro. Segundo um membro da NASA, Paul Shodos, há uma boa hipótese de o cometa se tornar visível através de um bom par de binóculos, mas não há certeza, porque o brilho do objeto é imprevisível. Agora, quanto ao segundo objeto, o 2016 WF-9, os cientistas ainda não verificaram a sua origem. Os especialistas afirmam que o objeto se assemelha a um cometa devido a sua órbita, mas parece não possuir a nuvem característica de pó e gás que define um cometa. Mas o que se sabe é que esse objeto vai alcançar a órbita da Terra no dia 25 de fevereiro. Irá aproximar-se do nosso planeta a uma distância de 51 milhões de quilômetros, 100 vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua. Os dois objetos foram descobertos com OISE, um telescópio espacial da NASA. Aí você me pergunta, mas o que vai acontecer? Ele vai coletir com a Terra e o mundo vai acabar? Calma, nenhum dos corpos celestes representa qualquer perigo para a Terra, garantem. Os cientistas do programa New OISE, o 2016 WF-9, poderia ter origens cometárias, disse o investigador principal James Bauer, no laboratório de propulsão a jato da NASA. Este objeto ilustra que a fronteira entre asteroides e cometas é incerta. Então é isso aí pessoal, no dia 25 de fevereiro a gente vai saber o que é isso. É isso aí, se você gostou do vídeo comente, dê seu like e compartilhe os mistérios, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho